As tatuagens de animais são muito populares em todo o mundo, e uma das mais comuns é a tatuagem de leão. O leão é um animal poderoso e majestoso, e há muitos significados associados a ele. Vamos explorar o significado por trás da tatuagem de leão. Mas antes, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para receber todos os conteúdos sobre o mundo das tatuagens. O leão é frequentemente associado à realeza, à força e à coragem. Na cultura africana, o leão é visto como um símbolo de poder, liderança e proteção. Os leões machos são os líderes de seus grupos, e suas jubos fazem parecer ainda mais majestosos. É por isso que muitas pessoas escolhem tatuar um leão para representar a sua própria força e liderança. A tatuagem de leão também pode representar a realeza e a nobreza. A imagem de um leão com uma coroa é um símbolo de poder real e soberania. Essa tatuagem é frequentemente escolhida por pessoas que desejam mostrar sua posição de autoridade ou seu amor pela monarquia. A tatuagem de leão também pode ser escolhida pela sua beleza e elegância. Muitas pessoas escolhem tatuar um leão em estilo realista para capturar a beleza desse animal magnífico. Essa tatuagem pode representar a admiração pela natureza ou simplesmente o amor pela estética da imagem. A tatuagem de leão também pode ser criada em um estilo geométrico ou abstrato. Essa tatuagem é escolhida por pessoas que desejam representar a sua força interior de uma forma mais sutil. A geometria pode ser usada para representar a estrutura interna da pessoa, enquanto a imagem do leão representa sua força e coragem. A tatuagem de leão pode ser colocada em qualquer parte do corpo, mas é frequentemente escolhida para ser tatuada nas costas, braços ou peito. Isso permite que a imagem do leão seja vista e admirada por outras pessoas, ao mesmo tempo em que a mantém escondida e privada quando necessário. Por fim, a tatuagem de leão pode ser criada em qualquer estilo artístico, incluindo aquarela, pontilismo, preto e cinza e muitos outros. A escolha do estilo da tatuagem pode depender do significado que a pessoa quer transmitir ou simplesmente do seu gosto pessoal. Em resumo, a tatuagem de leão pode representar muitas coisas, como força, liderança, nobreza e admiração pela natureza. E você, tem uma tatuagem de leão ou está considerando fazer uma? Conte-nos nos comentários qual é o significado por trás da sua tatuagem ou qual a sua opinião sobre esse tema. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!